Salve, salve, galerinha retro! Aqui quem fala é o Nelson Lopes e hoje vamos estar mais em um Papo Retro. E hoje o Papo Retro, vamos falar, será que o 32X é totalmente dispensável, como alguns caras falam na internet e por aí? Bom, eu acho que não. Vamos à vinheta aí. Bom, voltamos aqui e realmente o 32X na época era um adeom do Mega Drive, para quem não sabe. Ele foi lançado em novembro de 1994, quase já em cima da geração 32-bits, que é a quinta geração de videogames, a geração do Playstation, o Sega Saturno e o Nintendo 64. O que aconteceu é que o 32X, como ele saiu muito em cima da hora, então ele acabou confundindo a cabeça das pessoas. E muita gente não sabia se comprava um... quem tinha Mega Drive não sabia se comprava um Saturno e entrava na nova geração ou se pegasse e comprasse o Adion e melhorasse o Mega Drive. Só que muita gente, a questão é... a grande questão é... Tem muita gente que fala que o 32X é totalmente dispensável, dizendo que ele não tem jogo, que realmente ele saiu pouco mais de 40 jogos para ele, pouquíssimos jogos, mas saiu o jogo bom sim, ele não é dispensável não. Ele não é indispensável, mas também dispensável não é, entendeu? Ele tem uns jogos, vamos dizer assim, uns 13 jogos muito bons. E eu vou falar aqui a minha lista dos 13 jogos que eu acho muito bons do Sega 32X. E ele foi... como eu disse, ele foi lançado em novembro de 1994. E eu tentei dar uma olhada em alguns sites. Alguns sites falam que é dia 24, outros falam que é dia 26 de novembro. Então eu vou falar que é só novembro de 1994 que ele saiu. E ele foi descontinuado em 96, ele foi descontinuado, com pouquíssimos jogos, como eu disse, com mais de 40 jogos. E como eu disse, tem muita gente que fala, principalmente nintendista, né? O cara que fala, ah, 32X totalmente dispensável, não tem nenhum jogo bom. Eu discordo, discordo. Claro, eu nunca joguei em um, realmente. Eu nunca peguei, eu só joguei por emuladores. Quem tem um, pode dizer, entendeu? Falar melhor que eu ainda. Mas eu vou falar aqui a minha opinião, entendeu? E desses 13 jogos que compõem a biblioteca, que eu acho muito boa, não é muito boa, também que está exagerando, né? É uma biblioteca pouca, né? Uma biblioteca com poucos jogos. Mas os jogos que tem são bons. Por exemplo, ele vendeu 800 mil unidades no mundo todo, pouquíssimo. Realmente foi um fracasso de venda. Mas aqui nós não estamos querendo dizer venda. Aqui nosso canal é jogos. Venda só vale a pena para a empresa. Então vamos dizer que, como nós somos gamers, nós jogamos videogame. Então, o que trata aqui, nós vamos falar dos jogos. Então, o primeiro jogo que eu acho muito bom para o 32X é o Afterburner 2, cara. O Afterburner 2, ele é exatamente igual ao arcade. Eu vou até colocar ele aqui no canto aqui, um pedacinho aqui para vocês verem o jogo. O Afterburner 2, cara. Ele é um jogão, simplesmente igual, é um dos melhores portes de arcade, de fliperama, para um console, cara. E ele ficou muito exatamente igual ao arcade. Vamos lá para o segundo. O segundo jogo é o Black Thorn, cara. Quem não jogou Black Thorn no Super Nintendo ou no PC, né? Que muita gente jogou mais no Super Nintendo do que no PC. Mas tem gente que jogou aí. A versão de PC é melhor do que a Super Nintendo, mas a Super Nintendo também é muito boa. Só que, para mim, a versão do Black Thorn 32X é ainda melhor que essas versões, por ter os gráficos melhores e ter mais fases. Simplesmente incrível. Eu até falei dele num vídeo meu aí que eu tenho dos jogos de cinemática plataforma, que ele se encaixa nesse gênero. E agora vamos para o terceiro lugar. O terceiro lugar é o Doom, cara. Doom 32. Apesar de ter faltado muitas fases no jogo, não ter tantas fases igual no PC, ele é muito melhor que aquela versão porca lenta, devagar, do Super Nintendo. E sem chip, tá? É só o jogo. Em 32X. Aí é uma versão boa. Claro, tem seus pós, tem seus contras, mas é uma versão muito boa. Se quiser jogar realmente uma versão que presta do Doom, realmente o Supremo, é a versão do Play 1 ou a versão do PC mesmo. Também tem o Colibri, aquele que é um passarinho com os gráficos lindos. E é um shooter, né? É um jogo de tiro, parecendo um jogo de navinha. Muito bom esse jogo. E o quinto lugar vai para o Mortal Kombat 2, que é uma ótima versão aí. Os gráficos ainda melhores do que a do Super Nintendo, cara. A versão muito boa. Que até o tio John ainda fez esses dias um vídeo de comparação aí. Das duas versões do Super Nintendo de 32X. A galera se gladiando aí nos comentários, né? E o sexto jogo é o Space Harry, cara. O Space Harry de 32X é maravilhoso. É exatamente igual o de arcade. Lindo, cara. Muito bonito. É um baita jogo. E o sétimo lugar é o Virtua Race Deluxe. Que é ainda melhor que a versão de Mega lá, com aquele chipão lá. Que fazia polígonos e tal. Muito boa essa versão aí. É a que chega mais próxima do arcade. Ainda não é igual, mas é muito boa. Em oitavo lugar é o Tempo. É aquele bichinho coloridinho de plataforma. Muito bom esse jogo. É excelente esse jogo aí. E no nono lugar é o NBA Gen Tournament Edition. Que é os gráficos ainda melhores e eles já vêm com o cabeção. Cara, esse jogo é hilário, cara. Eu me divertia muito com esse jogo. No Super Nintendo, no Mega Drive, tanto for. Mas essa versão aqui é ainda melhor ainda. Os gráficos. Os gráficos renderizados, tipo Mortal Kombat mesmo, né? Era jogo da Midway, né, cara? E em décimo lugar é o Pitfall, cara. O Pitfall lá, continuação. Que tem tanto para a Super Nintendo, para o Mega Drive. Um baita jogo aí. A versão do 32X é ainda melhor. Entendeu? E tem também o Virtual Fighter. Essa foi uma grande surpresa, cara. O primeiro Virtual Fighter por 32X é inacreditável. Você fala, rapaz, como isso está rodando em um cartucho. É igual a versão de arcade. É claro, tem suas limitações. Tem... A música não é exatamente igual os efeitos sonoros. Mas em questão gráfica é de cair o queixo. Você olha e fala, caramba, como eles conseguiram. E é polígonos mesmo, né? É polígonos usando. E em décimo segundo lugar está o WWF Wesley Mania. Quem aí já jogou Wesley Mania? Jogo divertidíssimo de se jogar entre dois e tal. No Super Nintendo esse jogo legava com força. Ainda entrava só... Não podia botar mais do que três personagens na tela que começava a ficar agarrão. Ficar lentão. E nesse não. Nesse cabe um monte. Não dá leg. Ainda tem mais personagens, né? O Super Nintendo tiraram dois personagens. Essa versão do 32X é a mais próxima à de arcade em questão de jogos, né? É claro que a versão do Super Nintendo... A versão do Play 1 e de Saturn é muito melhor. Mas tem load, né? Essa versão não tem load. E em último lugar, em décimo terceiro lugar, está o Spider-Man Webs of Shadow... Não, Webs of Fire, que é um jogão, cara. É claro, ele é um jogo de plataforma... É... Assim... Renderizado, com aqueles gráficos renderizados. Hoje em dia é meio esquisito, mas na época era legal, cara. Não é um baita jogo, mas... É um jogo legalzinho de se jogar, cara. Especialmente no 32X, que não tem tantos jogos assim, né? Bom, esse aí é meu top 13 de melhores jogos do 32X. E não. O 32X não é totalmente dispensável. Ele tem os jogos pra jogar aí. A galera fala muita asneira. Tem que pesquisar mais as bibliotecas dos consoles... Pra depois sair falando bobagem assim. Eu vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal... Para que possamos chegar aos 7 mil inscritos. Valeu, falou. Até a próxima. E... Valeu!